Olá, queridos amigos, em algum momento você já duvidou do amor de Deus? Talvez em circunstâncias adversas onde a incerteza inundou o seu coração? Quem sabe naquela ocasião onde você clamou por respostas, mas elas não vieram em tempo oportuno e questionou se realmente Deus estava ao seu lado naquela fase tão difícil? Ao olharmos de maneira rápida o versículo 3 do capítulo de hoje, parece-nos que João Batista estava duvidando se Jesus era realmente o Messias. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? O que torna essa dúvida tão notável deriva-se pelo fato dela ter sido externada pelo precursor de Cristo. Visualizando a nobre e ousada missão de João Batista, isto é, aquele que batizou Jesus e deu o testemunho dele, bem como enfatizava o arrependimento porque o reino estava próximo, esquecemos de que o profeta estava preso longe das multidões que, por diversas vezes, ouviram suas pregações. Onde está o Messias? A quem anunciara? Ele poderia ter pensado. Certamente, João Batista obteve indícios eventuais das perspectivas transcendentes do real objetivo do ungido. No entanto, é provável que, pela sua condição abalada, ao passar semana após semana, sem trazer nenhuma mudança, o acabrunhamento e a dúvida se foram sutilmente apoderando dele. E as noções temporais do Messias, que eram características de sua época, vieram à tona. Jesus não correspondia, de forma alguma, à ideia de Messias que ele havia criado. Seus métodos de instrução e cura, seu jeito equilibrado, gentil e educado, não o qualificavam para libertar a nação judaica da escravidão romana. Desse modo, assim como for a sua missão, a obra de Jesus talvez fosse apenas uma preparação. Será que fracassei em minha missão? Pode ter pensado João Batista. Nesse mar de incertezas e frustrações, ele resolve enviar os seus discípulos ao próprio Jesus para testemunharem, verem e ouvirem, no intuito de prover garantias da identidade do Messias. Cristo, então, ordena aos discípulos de João que apresentem suas obras e suas palavras, seus milagres, seus ensinamentos. E Jesus, respondendo, disse-lhes, diz o texto, Ide, anunciai a João, o que estáis ouvindo e vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus 11, 4 e 5. Todos esses fatores não são apenas elementos de fascinação, mas a constituição de uma garantia da plenitude do reino de Deus. As informações, enfim, chegaram à prisão por meio dos seus discípulos e foi o suficiente. João recordou a predição concernente ao Messias. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor. O texto lá de Isaías 61. Em nossos momentos de dificuldade podemos vacilar na fé. Porém, a melhor maneira de transpormos o problema da dúvida recai em quem a expressamos. João Batista enviou seus discípulos direto à fonte para sanar sua insegurança. Você pode guardar seus questionamentos por medo, receio, orgulho ou qualquer outro sentimento. Ou pode levá-lo a Jesus, que tem poder para resolvê-los e dissipá-los. Existem diversas coisas afetando a nossa certeza no Messias. Por vezes, é uma concepção equivocada sobre sua pessoa e do caráter da sua missão ou a desilusão de noções religiosas incorretas. Quando os vendavais das dúvidas baterem à porta do seu coração, dirija-se a Deus, porque Ele está interessado em lhe responder. Amém. Amém.